Se você já sintonizou aqui no canal da Rádio Voa, que sejam todos bem-vindos, muito prazer. Eu sou o Rodrigão Reis. Hoje estamos aqui com... Fala, Rodrigão. Ele. O homem. Máquina de vender carros. Ted Garage, que está aqui com a gente. Grande Itadeu. Fala, Rodrigão. Muito bom dia mais uma vez. Estamos aqui na sede social. Estamos assim. Agora a sede, a Ted Garage tem a sede campo também, né? É, pra não ir brincar. Ah, o gramadinho verdinho, a gente lá vai falar coisa disso aí. Tadeu. Fala, Rodrigão. Obrigado mais uma vez que está com a gente aqui. Hoje temos três carros legais aqui, né? Só pelo brilho do teto já dá pra saber. Dá pra ver, né? Que cor é essa? Verde místico. Verde místico. Então deixa eu me afastar aqui pra mostrar o carro pra vocês, ó. É um Fusca 1973. Três. Três. 1973. Verde místico. Eu olhei o carro aqui agora, né? O carro realmente está muito legal. Está muito bom de andar. Vocês vão ver agora eles nos detalhes, né? O Tadeu vai mostrar pra vocês aí como é que está a parte de mecânica, a tapeçaria, né? E o carro está com uma customização aí básica, né? Básica. Sem muita coisa de muito oba-oba no carro. Pode chamar de menos é mais. É, literalmente. O famoso menos é mais. O cara pode comprar. Se o cara não gostar do bagageiro, tira. E pode andar do jeito que está. Se quiser dar um tapinha na dianteira e outro na traseira também, pode curtir o carro à vontade aí. O que é que temos suspensão nos carros aqui, Tadeu? Manga. Está com manga encurtadinha um pouquinho. Manga de eixo e está encurtada. Você vê que na traseira ele tem umas talas maiores, né? Na traseira, seguindo aqui aquele modelinho das rodinhas mais originais. Mas com taludo na traseira e um pouquinho menor na dianteira. Cinza prata, né? As rodinhas pintadas de cinza prata, né? Isso. Legal, hein, cara? Muito bonito o carrinho, pneu tudo novo. Bem, como eu costumo fazer, eu vou dar um 360 para vocês darem uma olhada no carro para ver como é que ele está no detalhe, tá? A gente vai mostrar para vocês. Você vê que a pintura dele está bem legal. Não é um carro que está com pintura desgastada, nada. O alinhamento aqui dos vincos também da porta, tá vendo? Ó. Aqui também é a mesma coisa. Vamos olhar. O único detalhezinho que tem nesse carro, que a gente vai falar para vocês, são esses dois buraquinhos que nós temos desse lado e também desse lado aqui. Por quê? Esse carro, ele tinha um acessório. Acessório de época. De época, né? Ele era um... Para entrada de ar. Não, não é entrada de ar. É um tipo de aerofórezinho, cadron, né? Que tinha na época, que ia aqui atrás nele, né? Foi retirado já faz muito tempo já, mas aí ficou as marcas aqui. Mas quem quiser tampar... Ou colocar. É, ou colocar, de repente, né? É difícil achar. É difícil. É difícil achar, mas... Exatamente. Fica bem legal aí. Abre a tampa do motor para eu te mostrar. Motorzinho, redondinho, bonitinho. Ó. Regnição. Motor original, né, Tadeu? Motorzinho, mecânico original. O carrinho anda muito bem. Ó, já está com a regnição ali também. Tá. Bonito carro, hein, cara? Perfeito. Ó, detalhe aqui também do bagageiro. Tá? Você vê que ela vem com o bagageiro retrô nesse carro aqui, que ele é pontudinho aqui na ponta, né? Isso. Diferente dos que a gente está acostumado a ver por aí. Certo? Ih, abre a porta para nós. A paninha. Poupa interna desse carro aqui, ó. Isso aqui é os Procar, Tadeu? Procarzinhos. Ó. Banco Procar. Ó, a tapeçaria está nova. O teto também foi feito tudo novo. Tá, rapaziada? Você liga. Volante cálice. Volante cálice. O famoso quebra-joelho, né? Tapeçaria dele, ok. Vou mostrar aqui embaixo também. O sualho, ó. Tá vendo? Tudo novo. Tudo novo. Tá, rapaziada? Ficou legal, né, cara? O detalhe do bucle preto, né? A única coisa desse cara que também detalha aqui, ó, a pátina aqui na porta, que é o famoso braço que a gente colocava para fora ali, né? Mas é um carro bem estruturado, bem íntimo. Bem alinhado. Bem bacana. Parabéns pelo carro aí, tá? Deu mais um achado aqui na TED Garage. Vamos falar de preço para o rapazão, o que é que o povo quer saber, né? Vamos lá, Rodrigão. Fusquinha 73, tá? Verde místico, 32,900. 32,900. O carro está prontinho. Pegar e andar. Pegar e andar. Não precisa fazer nada, passar para o nome e ser feliz, tá bom? Então repete o preço para nós. 32,900. 32,900 aqui na TED Garage para vocês, tá? Então se você curtiu esse vídeo, deixa teu like, se inscreve, compartilha e sintoniza no canal da Rádio Vô, que sintoniza na TED Garage. Lembrando vocês que aqui na TED Garage você tem carro desde os preços mais baratos até o... De 15 a 100 e pouco. É, justamente. E mandar um abraço para os haters também que entram e falam... Tá caro! Tá caro! Tá caro! Vendeu uma Brasília cara, hein? É, vendeu. Aqui ele fala que estava caro, né? Vendeu. Todo mundo falando bem na Brasília, ele vai lá e fala... Abraço pra você, seu cavalo! Depois você chama a nós, que você vai receber um boné da TED Garage de presente aí, viu? Boa! Valeu, até mais. Tchau, tchau!